Cão velho, cão velho! É uma hamburgueria, Hugo! Muito fogaço, cara! Música Que lanche gostoso, legal! Cara, tudo gourmet, né? Até o toque do fogoço! É isso aí! Verdade! Cão velho, até a próxima! Valeu, gente! A gente tá andando agora na rua aqui de Curitiba E a gente achou um lugar top! Caraca, tem muita gente! Cada esquina uma surpresa em Curitiba O Hugo viu de longe o kebab Kebab Se liga nisso! E esse é o que? Esse é o espírito de frango A gente trabalha com espírito brilhado É o espírito de Angus Que é show de bola, brother! Muito bom! Caraca! Caraca! Música 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 E agora nós vamos esperar um Uber Nosso querido amigo Cleber está pedindo E vamos embora porque amanhã tem mais, né Uzo? Muito mais! Aguardem! E é isso aí! Game Depois Viver!